Conferência de imprensa com o Matilde Jorge, depois da segunda ronda do Playfine aqui no Delmont e jogou bem Open. Matilde, não foi obviamente o desfecho que querias. Depois daquela resistência à adaptação ontem, o que é que achas que falta hoje para o resultado ser outro? Eu acho que estava bem, acho que entrei bem. No início percebi mais ou menos a problematinha de explorar e acho que estava a fazer isso bem, estava a ser competente nisso. Mas a verdade é que ela tem um jogo bastante difícil, muito diferente e tinha que ter alguma paciência e hoje não estava a conseguir ter bastante paciência. Ou quando conseguia, não estava a conseguir muitos momentos assim. Mas pronto, acho que não foi muito positivo pela minha parte, acho que estava a lutar muito comigo própria. E pronto, não foi um bom exemplo. Achas que essa tua falta de paciência que ainda tens tido muita competição ultimamente... Sim, poderá também ser disso. Acho que vai estar tido bastante jogos nas últimas semanas. Às vezes acho que foi, se calhar mais deu-me uma quebra. Tanto a nível físico como mental. Estava a sentir bastante cansada e depois não estava a conseguir. Estava a tentar arranjar soluções, mas... Para que não conseguia arranjar da melhor forma, claramente. Mas tentei sempre procurar alguma solução possível, mas não conseguia. Ela farta-se mandar balões, não é? Acho que é isso que era por aí que estava... Acho que era isso que estavas a tentar dizer. Estes uma grande jogadora da rede, até os resultados falam por si. Pensaste em vir mais à rede quando ela mandava aquelas bolas altas? Ou o facto de não estares com paciência também nem chegares a ponderar isto? Não, eu pensei. Por exemplo, eu entrei a ganhar a triagem e fiz alguns pontos bons a fazer drags, acho que foi. Depois de ir para a rede, mas a verdade é que eu própria, como não me estava a sentir muito confiante no campo, depois havia certeza que ia para a rede, mas... Para dar personalmente de esquerda ela batia a mão e depois estava a falhar muitos bolas. Ou quando fazia não estava a ser bem e ela depois chegava e depois fazia-me passing. Então acho que isso também deu uma confiança em subir para a rede. E depois até os pontos que eu subi para a rede e depois fiquei na linha de trás. Tipo, não faz sentido. Estou no ângulo morto, não é no ângulo morto, mas... Até com ninguém, não é? Sim, não vou ganhar pontos ali, mas eu sabia perfeitamente que às vezes tinha de si para a rede e tentei pensar isso e mandar-me para a rede. Mas lá está, eu às vezes fazia-me aprontos e depois ia sempre para cá. Não estava a conseguir continuar e perdi para avançar para a rede, mas pronto, e depois lá está. Depois também tira-me confiança para o resto do jogo. Tens ali a assistência ao ombro a 6'5". Foi também um dos motivos? O que é que se passou? Eu já estava a sentir o braço um bocado durante o set todo. Estava a sentir um bocado pesado e massacrado, mas... Pronto, estivei a ganhar 5'3", e depois levei 3 aos filhos e sentia que já estava, a minha cabeça já não estava mesmo bem. Pensava mesmo de uma boa quebra e também não estava, ia servir e não estava a sentir bem com o braço, então pensei que fosse uma boa altura para chamar o filho. Para me ajudar, se calhar, a soltar um bocado e também para me dar algum tempo para respirar. Porque senão sentia que... Sente que não fez muita diferença, mas... Para fazer ali mais... Uns minutos mais que podiam fazer alguma diferença. Vai já, pares com a Koukika? Vou. Independentemente disso depois, regressas ao piso rápido, isto também acaba por calar aqui... Direi que não na melhor fase por ser entre séries, mas também em piso rápido. Acredito também que já te deixes motivada a ter novamente o piso rápido no horizonte, tendo em conta que vens, acho que podemos dizer, de longe do melhor mês da tua carreira, que olhes com boas sensações e expectativas para aquelas 3 semanas no normal. Pronto, apesar disto ser em terra, eu estava bastante bem, então queria também fazer um bom resultado. Não era uma desculpa ser num piso diferente, com adaptação. Porque a verdade é que eu tenho desgaste sempre com as condições que consegui e... Pronto, lá está, eu fiz um bom resultado, acho que hoje de todo não consegui, não fiz o mesmo melhor desempenho. Mas pronto, acho que é refletir um bocado sobre isso e... Pronto, agora tenho pares. Quer dizer, ainda posso citar como é que eu uso, não tenho pensado nisso, mas... Mas pronto. E depois tenho uma semana de treino e já me consigo adaptar outra vez para a professora e a bola. Se calhar ainda é um bocadinho cedo, porque isto tudo acaba de acontecer, acabas de ter esses bons resultados, ainda estás a mudar o chip, mas sentes que já vais começar a ir para os turnéis com uma nova abordagem, se calhar uma missão ainda maior, tendo em conta os resultados que tiveste, sobretudo em Leiria e em Santarém, ou seja, que já vais lá acabando com anos de chegar até ao fim? Sim. Pá, eu tento não pensar que tenho essa pressão, digamos assim, de, se calhar, no 59 ou no 35, posso já ser cabeça de série ou não, não sei, nem vi as listas se estão fortes ou não, mas... Pá, tento que isso não me desfoque do que eu tenho vindo a fazer bem e que isso não seja... Que não me souba à cabeça, porque... Pronto, eu só via um turnê, mas... Pronto, eu... tentava sempre manter os pés bem e sempre na terra e... Pronto, pá, tentava fazer o que fiz bem nos últimos, nestes turnéis e... Não me estar a focar de... Ah, agora tenho... Tipo, eu não tenho, eu vou tentar dar o melhor para conseguir ganhar jogos, mas a verdade é que eu não tenho de fazer, não tenho de ganhar jogos. Não, não era bem nesse sentido, é... Obviamente tu sempre acreditaste para ir para um turnê em ganhar, mas agora tiveste, efetivamente, a prova de que isso já pode acontecer, Ou seja, sempre temos... Acredito que seja diferente... Sim, eu sinto... Ok... Sim, eu... Quero chegar lá para fazer dois, três jogos mínimo e... Isso, pronto, é uma motivação para eu também acreditar mais em mim. Mas lá está, acho que não... Mas... Quero muito pensar num jogo a jogo, tipo, chegar lá e jogar ronda a ronda. E já não sabes de Portugal? E se ter ajudou agora por Lousada... É basicamente o calendário então? Sempre para Jau que está definido, jogo de larar, jogo funchal também, o Rio e os Lousada. Obrigado Matilde. Obrigado.